Salve Maria, salve José! Estamos para iniciar um novo ano e sabemos que a situação está complicada está complicada no mundo inteiro é um cenário muito complexo está complicadíssimo aqui no Brasil conheço, tem pessoas sofrendo de ansiedade uma série de problemas emocionais, psicológicos e a situação só tende a se agravar a situação só tende a piorar ano após ano, nós sabemos estudando as aparições de Nossa Senhora vendo as suas mensagens como ainda a situação vai piorar muito os sinais vão se agravar em todos os sentidos no campo econômico, no campo social, no campo moral no campo político, em todos os aspectos nós temos a enfrentar grandes problemas diante de tudo isso, o que nós devemos fazer? a nossa parte nós devemos fazer a nossa parte este é o ponto principal estamos para começar o ano de 2023 e diante disso, sabemos que a situação do mundo é totalmente caótica mas diante disso, o que nós devemos fazer? a nossa parte, a nossa santificação diária não adianta, eu não tenho controle sobre o Brasil e sobre o mundo mas eu tenho controle sobre a minha vida e sobre a minha alma e é isso que no juízo de Deus eu terei que prestar contas eu não vou prestar conta da situação do mundo e do Brasil mas do que eu fiz com a minha vida e diante disso, eu não posso usar como pretextos como justificativas, como alegações o cenário externo, o que está acontecendo eu tenho que prestar conta das minhas ações diárias e por isso eu quero convidar cada um a realmente pensar muito bem a fazer um planejamento como que tem que ser o meu ano de 2023 tem que ser o melhor ano de minha vida o melhor ano de minha vida tem uma regra na vida espiritual essa regra na vida espiritual é a seguinte ou se avança ou se retrocede ou se regride não existe meio termo não existe ficar parado na vida espiritual não tem como você ficar estagnado ou você está crescendo na vida espiritual ou você está regredindo quem geralmente não está percebendo é porque está regredindo e agora, do jeito que as coisas estão o tempo está cada vez mais curto as coisas estão cada vez mais aceleradas nós não podemos brincar com o tempo nós temos que fazer o ano de 2023 o melhor ano de nossas vidas não há tempo a perder nós não sabemos como será o futuro mas eu sei como pode ser a cada dia e eu preciso me planejar eu preciso oferecer o melhor de mim e para isso é muito importante que a nossa parte espiritual seja o foco das nossas ações a parte principal de nossas vidas de nosso planejamento muitos fazem tantos planejamentos eu vou na academia eu vou fazer regime eu vou fazer uma atividade física eu vou caminhar eu vou fazer tal coisa eu vou parar de gastar tudo bem não que não possamos fazer mas a parte espiritual é a principal até porque se não estivermos fortes espiritualmente não aguentaremos o que virá pela frente então a cada dia nós temos que estar nessa crescente e por isso eu queria dar algumas recomendações precisamos fazer um bom planejamento para o ano de 2023 por exemplo já rezamos o Santo Terço o Santo Terço é algo que nós precisamos colocar como meta de vida e a cada decidi já para o ano que vem a cada dia eu vou rezar se eu não costumo rezar eu vou me propor eu vou rezar o Santo Terço todos os dias quem já reza o Santo Terço dá um passinho além eu vou rezar dois terços por dia ou então eu vou rezar três terços por dia nós sabemos que o Terço foi a grande arma que foi deixada por Nossa Senhora o Santo Terço ele resolve todos os problemas materiais espirituais não tem problema que não possa ser resolvido por meio do Santo Terço então eu queria deixar como sugestão que a gente fizesse um objetivo uma resolução eu vou rezar todos os dias o Terço ou então eu vou rezar todos os dias o Rosário em tempos de guerra as armas precisam ser maiores se antes eu rezava um Terço agora é necessário rezar dois rezar três então fazer essa meta eu me comprometo a rezar todos os dias o Santo Terço então eu queria deixar essa meta para o ano que vem e até bom a gente colocar às vezes pequenos castigos então eu me comprometo a rezar o Terço todos os dias o dia que eu não rezar ele me coloca um pequeno castigo então eu vou ficar sem refrigerante vou ficar sem doce eu vou ficar sem entrar nas redes sociais vou ficar sem ver uma série então eu coloco um pequeno castigo assim as nossas ações ficam muito mais firmes eu levo muito mais a sério para cumprir a minha resolução é uma outra um outro conselho que eu gostaria de dar para o ano de 2023 que a gente pudesse visitar todos os dias o Santíssimo visitar todos os dias sermos almas eucarísticas almas adoradoras todos os dias visitar o Santíssimo passar nem se for brevemente ah eu não tenho muito tempo nem se for cinco minutos dois minutos naquele dia mais corrido um minuto entrar na igreja nem se for para rezar uma ave maria graças e louvores dentro do momento ao Santíssimo em Divinismo do Sacramento todos os dias ter essa intenção eu quero todos os dias visitar Jesus na Eucaristia nós passamos um tempo sem Jesus na Eucaristia e sabemos que em breve ficaremos mais sem Jesus na Eucaristia então que aproveitemos que durante o ano de 2023 possamos aumentar o nosso fervor eucarístico aumentar então aumentar nossa devoção a Nossa Senhora aumentar o nosso fervor eucarístico gostaria de deixar essa indicação todos os dias visitar nem se for pouquinho claro quem puder fazer mais ótimo quem puder fazer uma hora de adoração ao longo do mês ao longo da semana maravilhoso mas pelo menos todos os dias fazer uma breve visita ao Santíssimo Sacramento queria deixar também como sugestão que a gente pudesse fazer uma penitência mais então quem puder fazer um jejum uma vez por semana fazer de sexta-feira o jejum quem puder fazer uma penitência então toda segunda-feira eu pelas almas do purgatório eu vou ficar sem refrigerante na terça-feira quem puder fazer uma penitência na semana escolha um dia da semana e faça uma penitência é preciso a gente estar preparado com o espírito forte sermos pessoas de mortificação sermos pessoas de penitência então quem puder oração adoração e mortificação fazer um jejum fazer uma penitência um dia da semana tirar alguma coisa então sexta-feira dia da paixão eu vou tirar isso que eu não gosto isso que eu gosto então escolha um dia da semana e faça uma mortificação tire alguma coisa que você goste mas é importante fazer essas resoluções e ter firmeza para ao longo do ano ficar firmes com certeza vai trazer muito ganho para a nossa vida espiritual vai nos ajudar muito é disso que nós responderemos no tribunal de Deus e que a gente possa aumentar nossa vida de oração é claro o santo terço o santo terço continue diariamente nas nossas ações mas aumentar eu queria até deixar como sugestão que você conheça alguma devoção então se aprofunde alguma devoção ao longo deste ano eu até deixo o livro que eu escrevi que é o livro mais completo de devoções já publicado no Brasil que é o livro Quem Reza Se Salva e se aprofunde conheça alguma devoção então eu quero me aprofundar em 2023 por exemplo Jesus agonizante Santa Teresa d'Ávila todos os dias ela rezava durante a noite antes de dormir ela pensava em Jesus agonizando assim como os apóstolos o abandonaram dormiram ela tinha isso consigo ela ia rezar durante a noite nem se fosse um pai nosso para Jesus agonizante para fazer companhia Jesus no Ordem das Oliveiras então se aprofunde numa devoção o objetivo principal do canal é divulgar as devoções as devoções fazem muito bem para a gente então Jesus agonizante eu quero me aprofundar nas Santas Chagas de Jesus eu quero ficar rezando meu Jesus perdão misericórdia que os méritos de vossas Santas Chagas a importância seja colatória o ato de amor Jesus mario vos amo salvai almas então aqui tem muitas devoções então por exemplo devoções Nossa Senhora Menina tenha uma devoção consigo e cresça nela é importante as devoções são escadas para o céu é fonte de tantas graças bênçãos então deixe como sugestão quem quiser o livro quem resta e salva o link está aqui embaixo na descrição para você se aprofundar em alguma devoção para te ajudar no caminho de santificação eu também deixo como sugestão o livro Santificai-vos esse aqui é o meu novo livro que eu tenho certeza que pode ajudar muito no ano de 2023 porque são orações breves para cada dia do ano então por exemplo dia aqui que eu vou pegar o senhor tinha um dia aqui 4 de junho 4 de junho Nossa Senhora do Divino Amor rogai por nós tem a oração de São Francisco Caratiolo já tem a trezena de Santo Antônio que está no quinto dia e aí tem oração própria então para cada dia do ano já tem a devoção de Nossa Senhora já tem no dia do Santo já tem a novena já tem as ladainhas já tem tudo que tem que ser feito para cada dia do ano com certeza são pequenas orações que são feitas de manhã que vão nos ajudando a gente vai pedindo intercessão para os santos e assim a gente vai tendo mais força na nossa caminhada na nossa jornada de 2023 então eu deixo como sugestão o livro Santificai-vos cada dia que você abre para cada dia do ano já tem a oração já tem a devoção própria que tem que ser feita então assim ao longo de 2023 imagina são 375 dias rezando nós contaremos com a ajuda de mais 400 santos intercessores ao longo do ano nós teremos muitos e muitos santos intercedendo por nós em nossa caminhada então eu deixo como sugestão esses dois meus os dois livros que eu escrevi quem reza se salve o Santificai-vos e que a gente possa transformar esse ano no melhor ano de nossas vidas sempre tendo Nossa Senhora no Santo Terço Santo Rosário sejamos consagrados Nossa Senhora quem ainda não é se consagre a Nossa Senhora a mesma coisa para São José quem não é consagrado se consagre a São José faz o ano de 2023 o ano da sua consagração a Nossa Senhora ao ano de consagração a São José o ano de sua renovação a esses tão maravilhosos intercessores nossos que seja um ano que possamos crescer muito na vida de oração de adoração de mortificação e seja um ano que a gente lembre como um ano que a gente mais se santificou então que a gente possa já se planejar planejar e a partir dessas metas conseguir fazer o ano de 2023 com muita perseverança e continuar no final do ano se Deus quiser a gente ver o nosso crescimento e 2024 possamos ser ainda melhores então deixe aqui esse vídeo se você puder compartilhe vamos principalmente nós precisamos crescer crescer independente do que está acontecendo no mundo nós precisamos nos santificar salve a Maria salve José